Fala galerinha do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física. Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a pular corda. Nas nossas aulas de educação física nós pulamos corda com os nossos amigos. Dois amigos batendo corda e os amigos pulando no meio. Só que agora nós vamos pular corda sozinhos. Para isso eu vou ensinar e dar algumas dicas. A primeira dica é qual material que nós vamos precisar? Bem simples, nós vamos precisar de apenas uma corda. Que tamanho é essa corda? O tamanho da corda pessoal é o seguinte, vocês irão pegar na ponta da corda com cada mão e aí vocês vão esticar o braço para baixo. A corda tem que tocar no chão, ok? Quando ela tocou no chão já é o tamanho ideal da corda. Simples assim. Agora como que eu pulo corda? Quando eu vou pular corda eu tenho que ficar na frente da corda e girar o meu braço, fazendo com que a corda passe por cima do meu corpo. E aí quando ela tocar no chão eu tenho que pular. É um movimento contínuo, certo? Não é tão fácil porque a gente tem que coordenar braços e pernas. Eu vou dar agora uma dica para ajudar vocês a pular em corda. Como que eu faço? Eu fico na frente da corda e aí eu giro e coloco a ela embaixo do meu pé e aí eu passo. De novo, eu giro e coloco ela embaixo do meu pé e assim vocês vão treinando. Depois vocês vão girar e em vez de levantar o pé vocês já vão pular, certo? Estou aqui e aí eu já começo a pular. Bem simples, né? Não é tão fácil no começo, vocês terão que treinar bastante, certo? Agora eu vou passar um desafio para vocês. Qual é esse desafio? Eu quero que vocês pulem uma quantidade de cordas sem parar. O primeiro ano eu quero que dê três pulos seguidos. O segundo ano cinco pulos seguidos. O terceiro ano sete pulos seguidos. O quarto ano oito pulos seguidos. E o quinto e último ano da nossa escola dez pulos seguidos. Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau! E aí, galerinha! Eu estou aqui passando para avisar que agora, sempre no final das nossas videoaulas, eu vou deixar uma piada para que vocês leiam e deem bastante risada, ok? Um abraço! Tchau, tchau! E aí, galerinha!